Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Primeira República, aspectos políticos e culturais desse período que vai desde a Proclamação da República, em 1889, até a Revolução de 1930. Então, todo esse período aí que a gente vai abordar nessa aula sobre como eram as práticas políticas, como que eram as práticas sociais que eram relacionadas a esse período. A gente traz aqui, por exemplo, uma famosa charge da revista Careta, que fala justamente sobre a política do café com leite, que vai ser o revezamento político do cargo de presidente da República entre os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Nessa charge aí, mostra os dois estados, um em cada lado da cadeira presidencial, no topo de uma montanha, e os demais estados tentando chegar. E eles falam para todo mundo, tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. Então, como que se deu essa prática do revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais? Também vamos falar aí de algumas das práticas políticas mais comuns, como o voto de Cabresto, que vai ser uma das bases para o desenvolvimento do coronelismo, que vai ser quando várias pessoas, elites regionais, elites locais, vão começar a influenciar demais no sistema eleitoral, obrigando a população a votar segundo os seus interesses. Então, isso aí vai se tornar bastante forte no Brasil e acaba nos gerando uma nova prática política, chamada de política dos governadores. E que eu trago aqui para vocês, que nós vamos ver justamente uma relação entre os coronéis com o governo do estado e com o governo federal. Como que ocorre essa relação? Os coronéis, eles vão se tornar muito fluentes para conseguir votos para o governo estadual. Então, o governo do estado, ele só conseguiria ser eleito se ele tivesse o apoio dos coronéis. Já esse governo estadual, ele vai então se utilizar desse sistema para tentar conseguir votos para eleger o governo federal. Então, o governo federal, ele vai ficar dependendo do governo estadual, que por sua vez, estava dependendo dos coronéis para conseguir esses votos. Como que eles faziam esse voto? Forçado mesmo, através da corrupção, compra e venda de objetos, garantias de emprego, garantias de vaga em hospital, que o coronel vai conseguir uma dessas, conseguir com um deputado, aí por diante. Então, você vai ter uma relação de corrupção eleitoral bastante forte, principalmente por parte desses coronéis, que vão conseguir cada vez mais poder. Mas o que eles ganhavam em troca? Então, o governo federal, ele vai agir como? Para os estados que ajudou o governo federal, ele vai conceder bastante apoio político e bastante apoio financeiro. Financeira a construção de estradas, de obras, de portos. Só que aqueles estados que não ajudou o governo federal, daí não recebiam nada. Não recebiam quase nada de recurso. Então, assim, o governo acabava favorecendo apenas aqueles estados que favoreciam o governo. E daí, o que o governo estadual fazia? Mesma coisa. Em troca daqueles coronéis que ajudaram o governador a ser eleito, que ajudaram os deputados a serem eleitos, eles vão conseguir daí verbas e benefícios para as cidades desses coronéis, para as regiões deles. Então, eles vão conseguir isso aí. E os coronéis, se utilizando dessas verbas e benefícios, construindo obras públicas, numa dessas, construindo uma escola, numa dessas, construindo um posto de saúde, utilizava disso para conseguir os votos de volta, para, então, eleger o governo estadual, para, então, eleger o governo federal, para conseguir apoio político e financeiro, para conseguir verbas e benefícios do seu território. Então, aí, você vai ter um ciclo vicioso em que vai dominar a política brasileira. Junto aí, como a gente já falou, do revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais, dois estados muito importantes. E aí, com a prática do coronelismo, esses coronéis vão passar a ter bastante poder. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a Primeira República Brasileira, seus aspectos políticos e culturais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal!